Uma tubulação da Cajepa sofreu um rompimento na madrugada de hoje. Flavinho Fernandes esteve lá, olha aí. Onde é isso, hein, Erli? Bairro Brisa, mais João Pessoa. O que é isso, Erli? Não, vazamento d'água. Meme enfrenta o trauma, olha aí, ó. Para quem passava lá, parecia uma cascata. Olha aí a cena. Flavinho Fernandes foi quem esteve lá e quase escorregou, viu? Quase cai. Vai, Flavinho. De acordo com moradores, o problema começou durante a madrugada. Um cidadão que conversou com a nossa equipe, disse que passou por aqui por volta das 3h30 e a água já jorrava desta mesma forma. Muita água sendo desperdiçada aqui no bairro Brisa Mar, rua Rosalinda Jurema, nas margens aqui da BR-230, em frente ao Hospital de Trauma de João Pessoa, no sentido João Pessoa Cabedelo. Em virtude desse aguaceiro todo aqui, a rodovia ficou com trânsito lento, porque toda essa água está correndo para a BR-230 e os motoristas, para evitar acidentes, estão tendo que reduzir a velocidade. Lá na frente, a gente nota, inclusive, muita água tomando conta dos dois sentidos da rodovia. E aqui, o problema foi uma tubulação da Cajepa, de acordo com moradores, é um problema que é da Cajepa, uma tubulação que passa aqui por baixo, que rompeu durante a madrugada. E a água começou a jorrar, inclusive houve uma explosão no momento que houve o rompimento aqui desta tubulação, e a água já infiltrou, inclusive, por baixo desse prédio aqui, olha. A água está saindo aqui, já derrubou esse muro, está saindo aqui por baixo, indicando que por baixo está tudo cheio d'água. E até uma rachadura surgiu aqui, que provavelmente pode ter sido por conta da água que mudou tudo. E o que muitos acreditavam ser uma ornamentação, na verdade, não passou de um grande desperdício. Muita água potável sendo jogada fora. Flavinho de manhã, né, eu estava assistindo o programa aqui com a Ana e Gomes de manhã, Flavinho arregaçou as calças e disse, pronto, vai tomar banho agora. Olha aí, parece um balneário, né? Parece mesmo, quanta água isso aí, ó, isso aí não é água de chuva, não. Isso aí é água tratada. Quanto é que custa um metro cúbrico de água tratada? Quanto é que custa para tratar um metro cúbrico de água? Em nota, a Cajepa informou que houve um rompimento na tubulação, deu para perceber, Cajepa. E a equipe de manutenção da companhia foi acionada e já iniciou os trabalhos do reparo. Pronto, vamos fazer a prova do Novo Noi Fora nada? Deu aquela prova do Novo Noi Fora para saber se está lá mesmo? Cadê a Ana e Gomes, hein? Ana, a Cajepa.